Doutor, com 38 anos, tendo 6 óvulos, todos fecundados, o senhor diria que as chances de sucesso são boas? O número de óvulos nos ajuda sim a ter uma ideia de chance. Hoje o que mais se mede é a quantidade de óvulos maduros. Nesse caso ela teve 6 e os 6 foram fecundados, então ela tem 6 embriões. Mas o mais importante para saber o potencial final é quantos embriões chegaram até o quinto dia. Muitas mulheres vão ter muitos, muitos óvulos e por alguma razão, seja pelo semen, seja pela qualidade dos óvulos, seja pela qualidade do laboratório, terminamos com pouquíssimos embriões, talvez 1, 2, e essa paciente teve 9 óvulos maduros. Ela tem 6 óvulos maduros, ok, é um ótimo número, realmente temos 6 chances de conseguir embriões. Mas dependendo da quantidade de embriões, essas chances vão ser maiores ou menores a quantidade de embriões que chegam no estágio de blastocisto. E depois, com o teu médico você vai discutir, doutor, qual a expectativa que desses embriões, um deles pelo menos, seja o que se chama euploide? Por quê? Porque o mais importante é, esse embrião euploide é aquele embrião que tem a informação cromossômica normal, ou seja, não tem uma síndrome, não tem uma alteração que vai dar abortamento. É um embrião normal, diríamos, de informação e ele tem um alto potencial. Mas sabemos que, por exemplo, aos 40 anos de 4 blastocisto, mais ou menos 1 vai ser normal. Então, isto quer dizer que é super esperado ter embriões alterados. E este é um susto que todas as pacientes levam quando elas fazem aquela análise dos embriões, analisam esse embrião e diz, doutor Júlio, o que está acontecendo que meus embriões, tinha dois embriões, os dois vieram alterados. Tenho alguma coisa alterada, será que eu tenho um problema genético? Qual exame eu posso fazer? Não temos nenhum exame, por quê? Porque é totalmente esperado que o ser humano tenha embriões alterados. Proporcionalmente, depois dos 35 anos, em geral temos mais embriões alterados do que embriões normais. Mas não desistam, não fiquem tão preocupadas. O embrião normal chega, só que temos que ter isso claro. Para quê? Para não desistir, continuar tentando e procurando aquele embrião que vai nos dar gravidez. Conseguimos! Podemos conseguir gravidez com seis óvulos? Sim! Temos certeza que vai ser na primeira transferência ou com a primeira fertilização in vitro? Não necessariamente.